Tá cansado de saber, né, porra? É o Max. E aí, concorrência? Abaixa a cabeça, muda de calçada que o DJ Max vai passar, filha da puta. Não olha pra trás, não, porra. Pinte por de ouro. É o DJ Max. O trem mais caro de São Paulo. Se você quer, eu também quero. É só tu vir fazendo assim. Já que tu quer, eu também quero. Só tu vir fazendo assim. Jogando e me roçando. 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 Se você quer, eu também quero. É só tu vir fazendo assim. Já que tu quer, eu também quero. Só tu vir fazendo assim. Jogando e me roçando. Jogando e me roçando. Jogando e me roçando. Jogando e me roçando. Escolhe o Pinto Cento pra você sentir prazer. Escolhe o Pinto Cento pra você sentir prazer. Pinto a, 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 pinto b, vai Pinto a, 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 pinto b, vai Pinto a, 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 pinto b, vai Mulher, se tu não quiser me dar, só vim com a boca no meu peru Vai com a boca do papalo, vem com a boca do papalo Vai com a boca do papalo, vai com a boca do papalo Alô, poderia falar com o J Max? Ei, concorrência! Abaixa a cabeça, boda de calçada que o J Max vai passar o filho da puta Não olha pra trás não Se você quer, eu também quero, é só tu vir fazendo assim Já que tu quer, eu também quero, só tu vir fazendo assim Se você quer, eu também quero, é só tu vir fazendo assim Já que tu quer, eu também quero, só tu vir fazendo assim Escolhe o pinto certo pra você sentir prazer Escolhe o pinto certo pra você sentir prazer Pinto a, 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 pinto b, vai Pinto a, 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 pinto b, vai Pinto a, 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 pinto b, vai Mulher, se tu não quiser me dar, só vim com a boca no meu peru Vai com a boca do papalo, vem com a boca do papalo Alô, poderia falar com o J Max? Ei, concorrência! Abaixa a cabeça, boda de calçada que o J Max vai passar o filho da puta Não olha pra trás não, porra Obrigada!